Os casos de AIDS na América Latina têm ganhado proporção, principalmente no Brasil. Mais de meio milhão de pessoas estão infectadas pelo vírus. O mais alarmante é que parte dos portadores são jovens com idade entre 15 e 24 anos. 57% dos casos corresponde aos homens e 43% às mulheres, o que equivale a 11% dos casos diagnosticados no país. Desde o início da epidemia, em 1980, o Brasil já registrou 608 mil casos até junho deste ano. Isto aí que realmente continua sendo o grande desafio para todos nós, porque uma faixa etária que já nasceu ouvindo falar do vírus HIV ainda está se infectando. Este é o grande desafio. Então a meta, no caso da ONU-SIDA, que é o organismo da ONU que cuida de HIV no mundo, é 2014, zero. Esta que é a campanha que estão fazendo a nível de América Latina, que nós, da rede latino-americana, estamos aderindo. É 2014, zero. Zero de novas infecções, zero de preconceitos, zero de todos os estigmas que envolvem o portador do vírus HIV. Da América Latina, o Brasil é o país com maior incidência do vírus HIV. Só aqui são mais de 66 mil casos diagnosticados. Logo depois, vem a Argentina com quase 27 mil casos de AIDS e o Chile com 19 mil pessoas portadoras do vírus. Todos jovens. Antônio Carlos chama a atenção também para os públicos específicos. Entre os homossexuais, também de 15 a 24 anos, houve aumento em 10%. O maior número de casos de AIDS está concentrado na região sudeste. O Ministério da Saúde registrou 343.095 infecções, o que equivale a 56,4% dos casos já contabilizados no país. O que tem acontecido, o que a gente está observando, é o que se chama a banalização do HIV. As pessoas hoje, elas estão pensando muito o seguinte. O HIV é uma doença crônica possível de ser controlada. Eu tenho medicamento, eu tenho tratamento, eu tenho tudo. E aí, passou-se a não se cuidar mais. As pessoas não estão se cuidando. Então, é realmente a banalização. E isso é muito preocupante. Porque não é tão fácil assim para uma pessoa viver, conviver com o vírus HIV. Então, o melhor que existe realmente é a prevenção. A taxa de mortalidade teve queda. Nos últimos 12 anos, a incidência baixou de 7,6 para 6,3 a cada 100 mil pessoas, representando 17% dos casos.